E aí Não, tu tá aí Preconceito do caramba Ai 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 Eu vou tirar depois Vai, tô lá Eu vou tirar Não, então vai dar Uhuhuhu Fih, é muito ruim Caraca, me deu um Eu dei um no scope no cara ali O cara aqui não acredita que eu não tenho perna Não é que eu não tenho uma perna Viu, ela não mente Quem? É verdade isso aí Ah, era dois Eu desculpa Matei o diabo Pô, calma aí, mano Não tá faltando tua perna Vai tomar no olho, rapaz Tô falando sério, mano É mentira Tu não crê, é sério Não, 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 não E tua esposa vai seguir o jogo teu Que se, ela não mente doido É, mente sim, rapaz Mente sim, mente sim Se ela fala que tu tá faltando uma perna Tá mentido Mas não é normal não, eu jogo sem duas mãos Joga com a boca? Não, mas tem um Tem um cara que joga com a boca Ele usa um bagulho e vai ficar sobrando Não, mentira Com a boca É verdade Tem um cara Tu nunca viu o cara que joga com a boca, Coco? Serião, serião Nunca Ele joga Call of Duty com a boca Nem vou ver o que ele não existe Olha esses escopetas dos caras aí O que que eu pego? Não, eu tô te falando Tem um cara que joga com a boca e eu não tenho uma perna Não Go que tu não acredita Oh, mano Que preconceito vagabundo Não Não é preconceito Só não acredito Porque se ele não tiver a perna, tu vem Mas não pode tá Mas tem um cara que joga com a boca Ele fica deitado Assoprando o bagulho Não, é sério Não, mano Vocês não acreditam Tem um cara que ele tá no face Tá no face Fica rindo aí do cara Ele Ele faz live no Facebook Gaming, mano Os caras tão caindo na minha arma, mano Eu já falei pra eles Pare com isso Vão Vão jogar Não ficar caindo na boca Ai, 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 viado Só fui falar Sai daí, Coco Sai daí Eles tão atirando em mim Ô mano, dá um cover aí que o cara vai vir aqui Que o outro deu o bico pra ele ali Ó Esse já era Você vai sobreviver Pode confiar Mano, tô bom hoje, hein Acho que era fome Por isso que eu não tava jogando bem Ai, que susto Achei que o cara ali era outro Tão me caçando Tão aqui, tão aqui a caça É, a caça daqui mesmo É, a caça daqui mesmo Tão subindo, tão subindo Tão subindo Não, mentira Que nem tu sem uma perna Ei, não Meu, Coco Tu não acredita, né Tu vai pro inferno Rapaz Ainda tem um inimigo acima Ainda tem um inimigo acima Não, não vou pro inferno Por não acreditar Na tua viadagem Mata todo mundo Serão, mano Tá, tá faltando uma perna Parabéns Vai deixar, vai deixar Vai deixar Não, eu já peguei Já peguei Ó, o cara aqui no perna vai morrer agora Vai falar que é culpa da perna Ah, desculpeita Que cara lixo, mano Que cara lixo Matei todo mundo E o cara me chamou de lixo Tu acredita? Ah, vai tomar banho, meu parceiro Não sabe jogar Mas se tu fala Que tá faltando uma perna E mentira Tu é lixo Não, mas é ver... É Pô, dá cover aí pra nós Dá cover aí pra nós Eu vou usar o carrinho Vou usar o carrinho Bibi Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Eu vou pra praia Na estrada de santo Dirigindo meu carro Bibi 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 Pompom Tá onde? Tá onde, Gabriel? Tchum Vou mandar uma foto pra... Oh! Tem cara lá dentro da casa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá arrebentando o colete deles Vamos lá, vamos lá A gente tá indo na segunda Preparem-se pro ataque Cadê? Ele pulou Ele pulou Pulou por aqui Pulou por aquela janela Marcando coordenadas do ponto Ele pulou? Ele pulou Pela... Pela janela de lá Esses caras são homossexuais gays Só pode? Estão fugindo de tu Tu tá faltando uma perna Também tô... É... Tu fica falando Tu fica falando isso É verdade Tu... Tu é fogo, mano Tem preconceito pra caramba Tem cara lá Da onde a gente tava É, os caras... Pô, eu usei o carrinho Pô, eu usei o carrinho Corre, corre Tem cara lá Entrou, entrou É... Corre, entrou Nossa, entrou muito gente Vem ali Acho que... Vontado Vontado Interação ativada Vem ali Os custos das estações de compra foram ajustados Tem uns três caras aí Vontado Interações Vóa Acredita